Olá, consultores! Esse é o nosso meio-dia em consultoria, aquele momento que a gente se encontra no meio do seu dia pra você aprender consultoria, pra você se atualizar, pra você aprimorar seus conhecimentos, pra gente trocar ideias, pra eu tirar suas dúvidas, pra você focar aí na sua carreira como consultor, tá? Nesse nosso meio-dia em consultoria eu quero falar sobre avaliação de desempenho de manipuladores de alimentos. Vocês já ouviram falar sobre isso? Comenta aqui no chat pra eu saber se você já ouviu falar sobre isso. Joana tá aqui comigo, Mariana, De Paula, Sara, Gabi, Daniele, Grazi, Vitória. Tudo bem com vocês, gente? Um ótimo dia pra vocês. Nesse nosso meio-dia em consultoria eu quero falar com vocês sobre avaliação de desempenho dos manipuladores de alimentos. Poucos consultores fazem isso que eu vou ensinar pra vocês e por isso que muitas vezes não conseguem mostrar resultado pros clientes dos seus próprios processos. Pois é, quando a gente tá num processo de consultoria, a gente precisa mostrar pro nosso cliente o tempo todo que valeu a pena investir no nosso trabalho. A gente não conquista o cliente quando fecha o contrato. A gente conquista o cliente quando entrega resultado. Quando mostra pra ele que valeu a pena investir nessas adequações, nessas mudanças, nessas capacitações, em tudo que a gente traz de transformação pro estabelecimento dele. Então grava aí essa frase. A gente não conquista o cliente quando fecha o contrato. A gente conquista o cliente quando entrega resultado. E dentro do processo de consultoria, a gente pode demonstrar isso pro cliente de diferentes formas. Mas poucos consultores sabem fazer isso, sabem vender seu peixe, sabem mostrar pro dono, pra equipe o quanto tá valendo a pena aquele processo. Eu conheço consultores que mal fazem reuniões com os próprios clientes durante o processo de consultoria. Então sabe aquela coisa de fecha o contrato e aí fica lá me matando na cozinha com a equipe, achando que eu tô fazendo muita coisa e na verdade o processo tá enroscado? Isso é o que a maioria dos consultores fazem. Fecha o contrato e fica batendo cabeça com a equipe lá na cozinha. E o seu processo de consultoria não foi feito pra equipe da cozinha, por incrível que pareça. Foi feito para a liderança. Foi feito pra quem realmente vai dar continuidade do seu trabalho quando você acabar, que vai cobrar da equipe as adequações durante as suas visitas, porque você não está ali todos os dias. Manipuladores vêm e vão. Então infelizmente no serviço de alimentação exige essa alta rotatividade funcionária. Então quando você foca muito só na equipe de manipuladores, você acaba perdendo o seu próprio processo de consultoria junto com eles quando eles vão embora. Então o processo de consultoria é feito com a liderança, para a liderança, então donos, gerentes e líderes de setores que vão, como que eu posso dizer, passar todo esse conhecimento pra equipe de manipuladores também. Nós também vamos interagir com eles, mas a nossa principal atenção tem que ser pra quem nos contratou. Então quando a gente está num processo de consultoria, a gente precisa provar pra esse cliente quais foram os resultados daquilo que a gente já conseguiu corrigir, quais foram os benefícios dessas mudanças para o estabelecimento, no que isso agrega pro local como um todo. Então a gente tem esse trabalho de mostrar pro nosso cliente que a gente está fazendo um bom trabalho, que a gente está ali contribuindo muito com o estabelecimento dele, com essa transformação. tá? Inclusive, gente, hoje lá no meu feed eu coloquei um post, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui. Deixa eu ver que eu não faço muito isso. Esse post aqui, ó, tá vendo esse post aqui? Ele tá nos meus stories e ele tá no meu feed também. Nesse post aqui, eu estou falando pra vocês sobre avaliação de desempenho de manipuladores e eu divido com você uma ferramenta que eu uso pra fazer isso. Mas você só vai ter acesso a essa ferramenta se você seguir a orientação que eu dou nesse post aqui, tá? Eu divido com você uma ferramenta que vai te ajudar a fazer essa avaliação. Essa avaliação, gente, ela é feita de tempos em tempos durante o seu processo de consultoria, onde você analisa vários aspectos dos colaboradores. Você pode fazer isso um a um, se a equipe for pequena. Você pode fazer isso de uma pessoa da equipe, em relação à equipe como um todo, se a equipe for muito grande. Não dá pra fazer a avaliação de todo mundo se você tá, por exemplo, num supermercado que tem 200 funcionários. Mas se você tá numa lanchonete que tem 10 funcionários, dá super pra fazer. Se você tá numa cafeteria que tem 8 funcionários, dá pra fazer. Se você tá num restaurante que tem 20 funcionários, dá pra fazer. Agora, se tem muita gente, aí realmente não dá, tá? Mas é pra fazer de todo mundo, mas dá pra fazer de algumas pessoas. Você vai escolhendo as pessoas por amostragem mesmo. Ah, esse mês eu vou avaliar o João dessa equipe, a Maria da outra equipe e o José da outra equipe. Aí você vai entender como que faz essa avaliação quando você tiver a minha ferramenta que eu disponibilizo pra vocês nesse post aí, tá? Mas qual que é o objetivo dessa avaliação? A gente entendeu quanto o colaborador está evoluindo com o seu processo de consultoria. Como assim, Maiara? A gente traz muitas mudanças em relação a comportamento, a operações, a implantação das boas práticas. E a gente tem que saber o quanto que eles estão aprendendo, se eles aceitam com facilidade ou se são mais resistentes. Se eles estão focados em aprender ou não, né? Se eles estão cumprindo com o que a gente já orientou em relação às próprias boas práticas, em relação a uniformes, em relação à lavagem de mãos, em relação às suas operações. Então, tem várias perguntinhas ali, como se fosse um checklist mesmo, onde você avalia o desempenho dos colaboradores pra gente saber o quanto que a gente evoluiu com eles. Então, na sua primeira avaliação, pode ser que nem tudo ele esteja ok, né? E conforme você vai avaliando ele de tempos em tempos, você vai melhorando essas notas, né? Esses checklists que a gente vai fazendo ali. Estão ouvindo, gente? O Bruce tá sonhando aqui do meu lado, ó. Não sei se dá pra ouvir. Eita, Bruce! Então, é super legal usar essa ferramenta, porque a gente consegue mostrar pro cliente o quanto que a equipe dele evoluiu, o quanto que a equipe dele está dedicada ou não. Porque se não estiverem, a gente vai ter que fazer reunião com a nossa liderança, né? Com a liderança do estabelecimento, pra gente conversar sobre isso, entender os motivos e pedir a ajuda deles, né? Pra... Pedir a ajuda deles pra, durante a sua ausência, monitorarem o trabalho da equipe pra saber o que tá acontecendo. Pode ser que a equipe seja super evoluindo com o seu processo, mas pode ser que a equipe não evolua. Porque são mais resistentes, porque tem dificuldade no aprendizado, né? Então, acontece, tá, gente? A gente vai encontrar equipes muito engajadas e equipes que não são tão engajadas assim, né? Inclusive, eu respondi uma pessoa ontem na caixinha de perguntas que falou exatamente isso. A equipe é muito boa, mas a dona não é, né? E a gente pode usar essa avaliação pra liderança também, tá? Não, é só pros manipuladores, não. Eu falo de manipuladores porque, né, com quem a gente mais lida. Mas se a sua dificuldade for com liderança, você pode usar essa mesma avaliação. Claro que mudando algumas perguntinhas que tem ali no documento, adaptando pra liderança, mas dá pra usar também, dá pra avaliar eles também, tá? O pessoal tá rindo do Bruce, né? Agora ele parou. Então, e é muito legal avaliar porque você vai comparar a sua primeira avaliação com a última, né? E aí você vai ver o quanto que essa pessoa cresceu, o quanto que ela evoluiu, o quanto que ela aprendeu, o quanto que o seu processo trouxe mudanças na vida dela, no comportamento, nos processos que ela realiza em relação ao cumprimento das boas práticas, tá? Então, é super importante avaliar os manipuladores, avaliar a equipe, tá? Se você quiser saber como essa ferramenta funciona, segue as orientações desse post aqui, tá? No meu feed, é o meu post de hoje, tá? Onde eu vou dividir com você uma ferramenta que eu uso pra isso, tá? E aí você vai adaptar ela, claro, aí pra sua rotina. Você vai entender o que é essa ferramenta. E aí você cria a sua do zero com as suas, com as informações que você quiser colocar, tá? Mas é uma ferramenta modelo pra você poder usar aí nas suas consultorias e avaliar os manipuladores. É super importante que você tenha dados, documentos que comprovem pro dono os seus resultados. E essa é uma forma de fazer isso. Você vai ter documentado isso. Você não vai falar pro dono, ó, a sua equipe evoluiu muito, antes eles faziam isso, agora eles faziam aquilo, antes eles fizeram assim, agora é essa. Não, você vai ter documento que comprova. Aquilo que eu falei lá no começo. A gente não conquista o cliente quando fecha o contrato. A gente conquista o cliente quando entrega o resultado. Então a gente precisa ter documentação que comprova. Por isso que a gente faz relatório de visita, por isso que a gente planeja todo o processo de consultoria, por isso que a gente tem cronograma de processo, e por isso que a gente também avalia a evolução da equipe em relação ao que está sendo trabalhado ali com eles no dia a dia, tá? Então é uma ferramenta bem legal. Eu quis dividir com vocês. Então depois que você sair daqui, vai lá no meu feed, procura essa fotinho, é a última, tá gente? Procura essa fotinho aqui, tem uma orientação do que você tem que fazer pra você ter acesso a essa ferramenta, que eu vou mandar ela pra você, tá bom? E aí você vai entender o que ela é, vai entender como aplicar, e aí você vai ter tranquilidade em usar ela aí nas suas consultorias. E na próxima vez que você se reunir com o seu cliente, você poder mostrar pra ele o quanto que a equipe dele tem evoluído através do seu trabalho, através das suas orientações como consultora. Tá bom? Alguma dúvida, gente, sobre isso? Mandei aqui pra mim.